Você tem filhos de praticar desportos? Tem filhos de quem pratica desportos? Desportos? Não, não. Eu sou cantor mesmo. Canto deitado, canto em cima de uma cadeira, canto deitado em cima de uma mesa, dobrar o percoço, faço tudo. É que tenho que ir no dia 5 de maio, é que vou Lisboa outra vez, ao Estorilo. Dia 5, dia 5 de maio. É coisa da altura das motas, é das poças de pista lá. Então faz um favor, marca-me aí. Não é preciso marcar, é só o dia 5 de maio, mas nada. Vejo. Maio e 5. Muito bom. Aplausos A quatro horas da madrugada O pastor e o cantor A quatro horas da madrugada 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 A quatro horas da madrugada